Oi amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. O vídeo de hoje é uma receitinha maravilhosa de bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Quem fez o bolo foi a minha mãe, gente, e gravamos tudo para vocês. Vocês vão conferir o passo a passo. Eu espero que vocês gostem. Me sigam no meu Instagram, deixa muito like nesse vídeo. Se estiver chegando aqui agora, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E bora lá conferir essa receita que está uma delícia. Oi gente, tudo bem? Hoje está fazendo um mês que eu fiz a cirurgia. Hoje é dia 27 de 8 de 2020. E eu vou fazer um bolinho aqui de cenoura. Aí vamos precisar. Eu vou fazer logo um trigo completo. Aqui o trigo eu peneirei. Ele é com fermento. E esse açúcar, aqui tem um quilo de açúcar. Eu vou colocar todo o não. Vou deixar esse pouquinho assim. De um quilo, sobrou esse tantinho aqui. Eu não gosto de bolo muito doce. Aí aqui eu misturo o açúcar e o trigo. Aqui temos seis ovos. Três cenouras grandes. Que eu vou cortar ela e passar no liquidificador. Com o ovo. Aqui é uma xícara de óleo. Uma colherzinha de sopa de fermento. E duas colheres de amido de milho. Maisena. Aqui tem duas colheres de sopa. E aqui é fermento. E essas duas formas, eu passei margarina e sapisquei com farinha de trigo. Sapisquei farinha de trigo. Aqui, todas as duas. Tá polvilhada. Agora eu vou colocar ali o ficador, os ingredientes. Já cortei a cenoura em cubinhos. Vou colocar os seis ovos. Eu vou colocar a maisena aqui junto, porque ela fica umas bolinhas. Eu já vou colocar aqui para bater junto. E a xícara de óleo, ela é de 240 ml. Essa aqui, essa medida. Eu só vou colocar uma xícara mesmo, porque eu não gosto que coloque muito óleo. Tem gente que coloca mais, mas eu não gosto. Aqui o trigo com açúcar, né? Eu pego a mistura que eu bati. E vou misturando. Aí aqui eu coloco um pouquinho de água, senão a massa vai ficar muito dura. Aí eu coloco um pouco de água. Também tem que economizar, né? Ninguém é rico. Gente, eu vou bater com a batedeira, porque eu não posso ainda fazer esforço. Eu vou bater com a batedeira. Agora sim, né? Com a ajudinha. Gente, eu vou colocar mais um pouco de água. Aqui tem 150 ml. E eu já tinha colocado uns 100 ml. Porque a massa está dura. Eu vou colocando aos poucos. Eu não sei se eu vou colocar toda. Eu vou colocando aqui para vocês. Tem gente que gosta de colocar leite. Eu gosto de fazer o bolo de cenoura. Eu gosto de colocar água. Eu não gosto de colocar leite. Mas tem gente que coloca. Eu coloquei a água toda. Vou colocar o fermento. O fermento. Para misturar. Não pode bater muito depois que coloco o fermento. Senão o bolo fica ruim. Só para misturar mesmo. Gente, ao todo. O tanto da água foi 250 ml de água. Que eu coloquei. Para a massa ficar assim no ponto. Porque se só for colocar o óleo e os ovos. Que é líquido, né? Aí vai ficar a massa dura. Aí tem que completar. Ou com leite. Ou com água. Eu recomendo mais água. Porque o leite eu nunca fiz. Não. O dia que eu fizer eu conto para vocês. Agora eu vou precisar da ajuda do meu esposo. Porque eu não posso suspender. Porque está pesado. Ajuda aí. Ele está virando o outro lado, homem. Ele é esquerdo. Está bom. Deixa pronto, né? É. Está bom. Está certo. É. Essa posição aqui que eu falei. Ele é esquerdo. É. Ele é esquerdo. Pronto. Está maneiro. Pode saltar. Muito obrigada. O forno já está ligado. Faz 5 minutos. Em 200 graus. Aí eu vou deixar por uns 40 minutos. Mas vai de forno para forno, né? Aí ele está aqui, ó. Teve que chamar meu ajudante de novo. Sim, gente. Se você quiser fazer só a metade da receita, só coloca 3 ovos, coloca meia xícara de óleo. E se quiser o bolo bem úmido, coloca uma xícara. Mas eu mesma não gosto de colocar muito óleo. Aí só é partir a receita, bota meio trigo, 500 gramas de trigo, né? Coloca a metade do açúcar e 3 ovos, uma colher de armazena e uma colher bem rasa de sopa, de fermento. Isso é porque o meu trigo já tinha fermento. Mas quando o trigo não tem fermento, ele leva duas colheres de sopa, um trigo completo. E a metade do trigo é uma colher de sopa. E a cenoura, se for a metade do trigo, só precisa botar duas cenouras. Olha, gente, como fica fofinho. Olha só, gente, como ficou o bolo, o maior, né? O outro a gente vai rechear. Já tiramos um pedaço para experimentar. Olha só. Bem fofinho. Bom, gente, agora eu vou estar fazendo a cobertura de brigadeiro. Vou colocar uma caixinha de leite condensado. Uma colher de margarina. E três colheres de nescau. Agora eu vou misturar e vou levar ao fogo baixo até desfrudar do fundo da panela. E por último, eu coloco o creme de leite. E dou uma mexidinha até ferver. Olha aqui, gente, como já tá, ó. Já deu a engrossada. Eu vou vir com o creme de leite. Vou misturar e vou mexer só mais um pouquinho até dar uma fervida. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto